Na manhã desta sexta-feira, a população compareceu ao plenário da Câmara de Vereadores para uma audiência pública com o tema Reforma da Previdência MP 871, que entrou em vigor em janeiro de 2019. Chamar a atenção das autoridades dessa audiência pública para que nossos parlamentares federais, senadores da República e a população de uma forma em geral, comece a ligar para os seus parlamentares que a Câmara de Vereadores aqui de Rolim de Moura, ela está indignada com o que está acontecendo a nível do nosso Brasil. Então eu vejo que os nossos parlamentares que vão ter acesso a essa audiência pública, que eles dêem o seu voto contrário à Reforma da Previdência e também à PEC 871. Vai afetar de forma trágica a vida das mulheres, porque além de aumentar a idade para a aposentadoria, aumenta também o tempo de contribuição para se ter o salário integral. E prevê o não acúmulo de dois benefícios, por exemplo, se a mulher fica viúva com filhos menores, ela não acumula a pensão no valor integral, se ela for aposentada já. Ela vai acumular com 50% e vai progredir cada filho menor 10%. E chegando ao teto de, se ela tiver 5 filhos, chegar a um teto de 80% se ela já for aposentada. Se ela não tiver benefício nenhum, aí ela pode acessar a pensão 100%. Mas vai afetar principalmente a vida das trabalhadoras, donas de casa, que hoje podem contribuir com a Previdência, porque aumenta o tempo para 40 anos de contribuição. Não é só o foco da idade que tem a regra de transição que vai, mas é o acúmulo dos anos que ela vai ter que contribuir em regime integral. E essa contribuição não pode ser temporária, tem que ser os 40 anos ininterruptos. Qual é o trabalhador hoje que permanece no emprego por 40 anos sem ser demitido? Hoje nós temos 14 milhões de desempregados no país já. Então essas pessoas, o tempo de serviço é cada vez menor. O próprio governo federal tem anunciado um déficit que não existe. A Seguridade Social, nos últimos 10 anos, ela foi sempre superavitária. Ela sempre arrecadou mais daquilo que gastou. É tanto que em fevereiro agora deste ano, o governo federal tirou da Seguridade Social 606 bilhões e jogou para os cofres da União, para bancar, seja lá o que for. E na contrapartida diz para a população que a gente tem que fazer a nossa cota de sacrifício. Enquanto na verdade a reforma da Previdência só vai tirar dos trabalhadores. Ela não mexe na forma de contribuição das empresas, ela não mexe na forma de cobrar, por exemplo, os grandes devedores. Hoje mais de 500 bilhões de devedores. Se os devedores pagassem a conta hoje, nós teríamos recursos tranquilamente para pagar as contas da Previdência, sem se preocupar. E a gente traz esse momento, esse debate aqui para a Câmara de Vereadores, para a população de Rolim, para entender os efeitos. A reforma da Previdência vai afetar principalmente ao comerciante de Rolim de Moura, ao aposentado que não vai conseguir acessar o benefício, às lojas, à economia local, à arrecadação do município. E na contramão disso, estabelecer um diálogo com os vereadores, com os representantes dos deputados federais, que são os responsáveis por aprovar ou por reprovar essa reforma da Previdência, que começa a tramitar essa semana na CCJ, no Congresso Nacional. E a gente espera poder, no diálogo, acho que a gente tem que conversar sobre isso, mostrar os efeitos da reforma da Previdência, e principalmente que o governo tem outros meios para equilibrar o orçamento público, sem tirar daqueles que já não tem muito a oferecer.